Aí galera, canal Pesca e Turismo aqui ó No Pias de Porto Seguro, Pias Municipal Dê uma olhada nisso aqui ó Aí Tá vendo aí ó Peixe não tem não, mas pescador aqui tem, olha aí ó Não tem peixe não, mas tem pescador Dá uma olhada nisso aí ó Ainda tem mais aqui ó, tem a tarrafa aqui ó Ainda tem o tarrafeiro aqui, vamos dar uma olhada na tarrafa aqui também, olha só Ainda tem o tarrafeiro aqui ó Hoje vai ter que distribuir senha no Pias Municipal de Porto Seguro Vamos dar uma olhada na tarrafa, o que vai acontecer agora hein Olha aí ó Olha lá o resultado da tarrafada, vamos ver aqui Olha lá o resultado da tarrafada Dê uma olhada nisso aí É, não foi dessa vez, não veio nada não, mas vai ver hein Tá vendo aí Ainda tem mais pescadores aqui ó Olha ali ó Olha lá ó Tem mais um pescador ali ó Tá vendo ó Olha aí ó Canal Pesca e Turismo tá pegando todo mundo aqui hoje ó Pescadores parece que saíram todos de casa Olha aí Vamos ver a tarrafada ali ó Vai outro lá com a vara na mão também ali ó Olha lá ó Olha a tarrafada Ó Caiu abertinha Vamos ver Vamos ver o resultado da tarrafada hein Acredito que ali Acredito que ali Deva ter alguma tainha Olha isso Olha a tarrafada aí Não bateu não Não bateu não Mas vai bater Maré tá enchendo, o peixe tá chegando agora Então vamos ver aí ó A galera tá batendo aqui ó Olha lá Agora vai ter que trazer senha Pegar senha aqui pra pescar Porque aqui tá assim ó Acabou, acabou, acabou assim Tá vendo aí ó Já vai Ó O pescador tá aqui ó Reclamando que a linha Ó o anzal dele agarrou ali Deve ser alguma pedra Um pedaço de pau, pneu, corda Alguma coisa Pega na linha senão Tentando tirar aqui Mas a linha tá presa Olha aí Ainda tem um aqui ó Sentado aqui ó Tá vendo aí ó Hoje a galera saiu pra pescar Vamos dar uma olhada lá na tarrafa Olha lá ó A garrafa pode ser que Que se ela tá presa agora Então vamos dar uma olhada na tarrafa Olha lá ó A garrafa não tá ali A garrafa na água A garrafa agarrou na pedra A garrafa agarrou na pedra Olha lá ó Aqui pega peixe Aqui pega peixe Aqui pega aeronave Aqui só não pega sinal de internet Tá vendo Olha lá A aeronave chegando O aeroporto internacional de Porto Seguro É logo aqui ó Olha lá Vai descer ali Tá vendo Aqui é pesca e turismo De verdade aí ó Canal pesca e turismo Beleza Gostou do vídeo Deixa aí o seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva Acione o sino Na posição todas Pra você receber aí Os próximos vídeos Faça um comentário Olha aí Que vista maravilhosa E compartilhe Com seus contatos Valeu Ali o arraial da ajuda De fundo aí ó Segurando o pirata Beleza O tarrafa não tá ali Lutando ainda Conseguiu soltar lá A tarrafa E tá ali Beleza Esse aqui é o Pier Municipal de Porto Seguro Deixar você com essa vista Aqui no pi Beleza Olha isso Dê uma olhada Nessa vista aí Beleza Então aqui ó Ninguém pegou peixe ainda Só bateu aqui Só dois baiacus ali Mas Mais nada Agora dê uma olhada Nessa vista É pra deixar o like É pra deixar o like ou não é É pra deixar o like ou não é Aí ó Dê uma olhada Vamos dar uma passada aqui Quero mostrar você o outro lado aqui Pra você deixar o like É pra deixar o like ou não é Deixa o like aí Beleza Merece o like ou não merece Valeu Um abraço